O que é que o Estado é gravadora, muito bem com a internet, e o nosso almoço, e o nosso almoço, não tem uma dessas imunidades que tem assim, um pequeno laboratório, não tem curso de informática, ou uma coisa assim, a OST, inclusive, não tem. A OST tem, o contador, o contador, o contador, o decisório, o相當 administrativo e os bilhões, Não, tem contadores para os adolescentes, mas é isso, tem uma sala de informática pequena, mas tem para os internos, né, os adolescentes e as crianças que frequentam lá, não é liberado. Uma outra... Não sei se tem internet, porque nós ali temos um espaço que é o negócio, unidade da FAS, ali dentro do União, tem 10 contadores, mas não tem a rede. Eu posso só explicar uma coisa? Eu sou surdo, não sei se eu vou responder o que você disse, mas você mesmo não tendo computador, não tendo nada, você indo para uma lan house, um lugar assim, você pode se cadastrar na Google ou coisa assim, achar um endereço seu e está cadastrado. Ali, você clica, quais são mais, quais são os outros recursos a mais da Google? Aí vai dizer, blogger. Quando você clicar em cima do blogger, vai aparecer lá, criar um blogger. Aí, a seguir a receita de bolo, em 3 minutos você fez o seu blogger. E depois o resto da vida para colocar o que quiser. Não, os temas vocês decidem. Quais são os temas que interessam? Desculpe, qual foi a pergunta? Tem que, tem que, tem que, quando a escola funciona mais ou menos como voluntariado. Eu sou voluntário para isso. A pessoa se dispõe a fazer uma atividade e ela toca. A escola oferece só um espaço, arruma desacupamentos. E aí eles autorizam a escola. É, e define o horário, o dia, o dia, o dia, o dia, essas coisas assim. Isso, isso é possível fazer. Eu só vou precisar de um computador conectado à rede, só isso. Nossa, que tem um grupo de 12 a 15 anos, ensinar a eles, para eles ser o público, para ele pegar o pessoal. Não, e tem outro ainda. Isso é mil, eu acho. Você pode lançar a ideia do blogger. E o cara, de fato, criar o blogger dele daqui a 3 ou 4 meses. Mas ele, sabendo que vai ter o blogger dele, ele começa a reunir fotografia, escrever, redigir alguma coisa, para, na hora que ele, ele pode fazer o blogger dele no caderno. Primeira página, segunda, sei lá. Aí, a hora que ele tiver o endereço, se tiver tudo organizado, ele carrega o blogger. Ou ele vai fazendo e apagando. Eu, por exemplo, estou aposentado, eu chego em casa, fico mexendo lá com os blogs. Aqui tiro, coloco. Eu me entrevisto, ponho a máquina olhando para a minha cara aqui e digo qualquer coisa. Não, porque eles não podem ter nada, porque eles vão para o caderno, eles têm o erro. É. Porque você pode ficar jogando dessa maneira. Olha, gente, é tanto recurso. Além do fato de que você pode, com o seu blog, linkar outros blogs. Pode linkar museu, pode linkar escola. Quer dizer, o seu blog vira uma espécie de elemento de uma rede. E o fundamental que eu quero dizer é educar a agorizada. Educar. Entendeu? Quando a gente quer educar, não é que eu saiba mais que o meu aluno. Não tem a obrigação de saber. Ainda mais essa garotada. Em três meses, eles é que vão dar aula para a gente. Sr. Marcos, como é que o senhor vê isso lá da sua escola, com os meninos? Na torno médio lá. Eu acho assim, pelo que a gente vê, percebe, eles têm acesso a muita Orkut, sites de relacionamento, eles sabem tudo. Então, assim, não há dificuldade. Tanto é que a nossa rede é via Celepar, que é a Companhia do Estado. E lá eles têm os filtros que não passam nada. Então, não entra Orkut, não entra MSN. Mas a rede da escola não vai deixar entrar nunca, né? Não, não é isso que eu estou falando. Porque eu sinto que eu estou falando dos alunos, né? Mas eles querem isso, né? Então, eles têm até, tem lá. Tem alguns sites que fazem alguns desvios de filtro e tal, conseguem entrar, conseguem olhar. Eu acho que eles têm acesso e conhecem o mínimo, né? Faz muito parte da vida, né? A fotografia pelo celular, a música pelo celular, o relacionamento pelos sites de relacionamento. O que nós poderíamos, é isso que o professor disse, o aluno quer isso. Eles estão afinados com a tecnologia. O que nós poderíamos, no concurso, é colocar determinadas temáticas, colocar os critérios que nós queremos. Eu acho que o que seria mais interessante... Tem que ser diferente mesmo, coletivo. Então, eu acho que aí adige a finalidade. O processo de criação... Quem faz o regulamento somos nós. Porque o ano passado... Eu acho que tem bastante dificuldade. Eu acho que a Aline, que ela dá para você ser feito bastante coelho, né? A Aline também tem bastante dificuldade. E a dificuldade, e ela tem a fotografia, ela fotografa bastante tudo, desde o barco, desde o estrado, desde os momentos que ela fez. Agora, o problema que nós enfrentamos, e teve um seminário, acho que foi no começo de semestre, lá no Guarim, é justamente o viés disso daí, que é o crime, a periferia, a sexualização, né? A pornografia, né? A pornografia, a pedofilia... Mas esse tipo de blog, não é? Não... E texto... E texto... É o texto... Nós tivemos uma capacidade... Aceita tudo, né? O problema é que o blog, ele aceita tudo. Você monta o seu blog... Mas se fizer um blog porcaria, vai ganhar um puxão de orelha. Não estou dizendo assim, professor, não estou dizendo assim de sua intenção. Estou dizendo do que nós estamos enfrentando. Que tem aqui alguns análogos aqui no país, mas que, na verdade, o que nós acreditamos é que seja uma fachada só, entendeu? Para ver essas coisas que estão acontecendo. E nós tivemos uma capacitação mínima, com o pessoal que é uma delegacia, a Polícia Federal, com a delegacia do Estado, com a advocadores, com a menina da... Você sabe, o negro foi... da GBT, que era a diretora corporativa, série de... Eu quero explicar aí... de atores sociais que estão envolvidos direto e diretamente com isso daí. E até dando um alerta para pais, para adolescentes, acho que dá para fazer duas coisas, professor. Essa capacitação dos alunos e tal, entendeu? E tendo esse viés, porque a preocupação... Nós tivemos aí alguns... Eles vão ter que se inscrever no concurso. E eu penso que vem ser... Além do coletivo, nós já falamos, tem que ser institucional. Institucional. Na escola, no colégio... Porque, por exemplo, os alunos... Porque não dá, por exemplo, a incentivar que eles vão na manhouse. Porque as manháus que tem aqui, né? Eu gosto... É... Não tem que ter uma manháus que tem aqui, cara. Aí está sendo o maior problema. Então, eu estava vendo assim que talvez o... O meio mais correto seria... Colocar isso como uma atividade da multidária. Na escola, cadastrado, tendo horário... Coletivo, né? Porque isso... É, e a gente não pode também ficar com o computador, com os alunos, sem alguém responsável pelo laboratório. É... É... É...